Boa noite, tudo bem? Sabrina Nunes por aqui. Deixa eu tirar meu copo daqui que tá fazendo barulho. Como vocês estão? Como estão as coisas por aí? Eu sei que tempos difíceis de pandemia que estamos vivendo, mas hoje é sexta-feira, sextou, e eu vou sextar com uma super amiga minha, que é empresária, que é empreendedora, que vai te dar várias ideias pra você aplicar aí no seu negócio. A bicha é porreta, sabe? E ela é das antigas, sabe? Que esse povo das antigas tem muita coisa que sabe, né? Sabe muita coisa. Sabe por quê? Que já passou por cada situação, né? Já passou por situações mais difíceis, já passou por situações melhores, já começou, já tropeceu, já levantou, já caiu, e principalmente se manteve, né? Porque é mais difícil que você começar, gente, é você se manter tanto na internet quanto vendendo os seus produtos pela internet. Você mesmo pode parar e pensar um pouquinho e ver quantas marcas você conhecia e do nada as marcas desapareceram. Nós vamos falar com ela hoje que cria marcas apaixonantes, que fala muito com a galera de qualquer idade, que as pessoas se conectam com os produtos dela, que faz uma base assim, apoderosa, zérrima, um pó maravilhoso. Só o batom que eu já tirei porque eu comi que eu tava varada. Gente, eu tô amamentando. Eu nunca senti tanta fome na minha vida igual eu tô sentindo. Não é de Deus, não. Tá surreal. Eu tô tendo muita fome, muita fome. Mas simbora. Quero que vocês recebam comigo minha amiga Bruna Tavares, eu já vou chamá-la. Mas não sabia que eu era mãe? Amiga, eu sou mãe há 17 anos, porque eu tenho uma filha de 17 anos. E há 17 dias, porque o José nasceu há 17 dias. Teoricamente, eu estou de resguardo. Mas eu quero começar essa live hoje lembrando vocês que esse canal aqui é um canal nosso. É um canal onde você pode compartilhar o nome da sua loja, o que você vende. Use esse momento pra se divulgar. Nós somos, todos estamos aqui pra ajudar vocês a vender mais. Inclusive, a Bruna tem feito um projeto muito legal. A gente já vai falar sobre isso junto com ela. Que é de como ela divulga todos os... Ela valoriza as pequenas lojas, os pequenos negócios que vendem os produtos dela. Ela que tem produtos espalhados pelo Brasil inteiro. Uma das coisas que ela supervaloriza é a acessibilidade. É que os produtos cheguem às pessoas. Do Iapoca Chuí tem Bruna Tavares. Deixa eu chamar a bicha pra cá pra gente conversar com ela. Oiê! Nossa, você não me avisou que tinha que vir assim pra live. Não, amiga, eu tava... Nossa, olha, nada a ver essa make aqui pro momento. Porque assim, eu fui fazer uma make pra... Eu tô muito gótico. Eu sei que eu tô muito gótico. Oi, gente, tudo bom? É, fui fazer uma make pro IGTV, né? Deixa eu tirar o papaluzo aqui. E aí, ficou demais. Não ficou uma coisa empresária, né? Mas ficou uma coisa... Ah, mas tá tudo bem. Eu falei, mas ninguém me avisou que eu tinha que sair bonita, né, gente? Eu tô arrasando que eu tô sentindo que eu fiz a melhor make da minha vida pra vir aqui. Se eu parece desse jeito, você não sabe brincar. Ai, gente, mas tá linda. Não sei porque a luz tá estourando aqui. Estou clicando na minha cara, mas não está resolvendo. O que eu faço, gente, agora? Pera. Já sei. Aí, pronto, foi. Foi. Tô gótica. Pronto, foi, 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 foi. Então aí eu tô aqui. Seja bem-vinda! Obrigada. Que prazer te ter aqui. Que prazer o meu, né? Eu acho que a gente já devia ter desengavetado essa live, né? É, porque agora, na quarentena, né, eu tive que entrar nessa coisa da live. Você me conhece, né? A Sabrina é minha amiga pessoal e ela sabe como eu sou mais reservada, assim, com essa coisa de ao vivo, assim, uma coisa muito tensa pra mim. Mas eu já me acostumei um pouquinho mais, já. A gente vai se reinventando, né? Mas eu tô muito feliz de você ter aceitado o convite, de verdade, de coração. Eu sou muito fã de todo o seu trabalho, acompanho há muito tempo. Eu tô aqui. E eu tenho certeza que todo mundo tá muito ansioso pra te ouvir falar. Você tem uma coisa muito engraçada que aconteceu com os seus produtos. Eu nem te contei isso, não, mas, assim, é bizarro. Conta. O Jesus foi em São Paulo porque eu queria muito lançar umas necessaires diferentes. E aí ele começou a buscar necessaires por todos os lados. E aí ele começou a ir em umas importadoras pra poder achar esses modelos de necessaires que eu quero, que eu quero lançar na Francisca Joias e tal. Boa, é uma delícia, adoro. E ele foi pra lá procurar isso. Quando ele voltou, ele falou, gente, como é que pode aquelas coisas, as coisas, não são as maquiagens, são as coisas. Ele é uma figura, né? Ele é uma figura, adiante. Eu não beijo pra ele. Me vira a sua melhor pessoa do rolê. As coisas da Bruna Tavares estão em todos os lugares. Você chega nas importadoras que tem muita maquiagem ali na região de São Paulo, na 25, naqueles lugares mesmo. Estamos em todos os lugares. Que tem muita maquiagem importada nos mesmos lugares tem os seus produtos. É, se empurrar mesmo. Isso significa isso. Prova isso. E isso é reflexo do povo pedindo os produtos, né? Sim, é muito reflexo. E aí o dono da importadora não quer deixar de vender. Exatamente. Tem muito pedido. Tem muito pedido fora do Brasil já. Muito, muita demanda fora do Brasil. Que a gente não conseguiu chegar ainda. Mas a linha Bruna Tavares é muito isso. É muito boca a boca. Porque hoje o mercado de beleza está muito aquecido. E ainda bem. Quanto mais aquecido está, melhor pra todo mundo. A gente sabe disso. Mas na época que eu comecei não era aquecido. Tanto que ninguém estava fazendo linha de maquiagem. Ninguém estava se preocupando com isso. Eram só as grandes marcas que tinham maquiagem, né? Que era Avon, Natura. Em quantos anos, Bruna, que você começou? Eu comecei em 2011. Foi o convite do meu primeiro batom, né? Que foi uma collab. E aí dali pra frente do batom virou a coleção. Eu tive a primeira coleção de influenciadora. Eu nem falava influenciadora na época. Blogueira, digamos assim. E aí foi, foi indo. Minha coleção PPF, que é uma collab, né? Que era uma collab com a Tracta. Virou T-Blog. E agora é uma outra marca da TV Make. Cresceu tanto. Ficou tão grande. Tá bom o áudio aí, gente? Tá bom? Tá bom? Porque eu estou com folhinha aqui. Tá ótimo. Ficou tão grande. E tanta demanda no mercado. Porque PPF, essa linha, né? Essa collab era só pra ser online. Mas a demanda das relações físicas começou a ficar tão grande. Que a gente sentiu a necessidade de ter uma marca, uma outra marca, uma marca própria, né? Foi aí que veio a proposta da linha Bruna Tavares, que nem seria a linha Bruna Tavares. Porque nessa época eu ainda tinha muita dificuldade de aceitar a ideia de usar o meu nome e sobrenome pra um negócio. Eu achava muito nada a ver, assim. E aí a própria empresa falou, tem que ser o seu nome. É você, é a Bruna Tavares. A linha Bruna Tavares já aposta nisso. Falei, ai, gente, tenho certeza. Tanto que sem querer, querendo, eu fui introduzindo BT, né? Eu falo muito BT. As pessoas falam BT. Os meus produtos, eles chamam BT. É BT Glow, BT Velvet, BT Whatever. Tudo é BT no começo. Porque a Bruna Tavares é quem tá por trás, assim. Mas eu não faço questão de ter o nome, assim, tão em destaque. Você sabe, eu demorei anos pra trazer isso, assim, né? Eu sempre fui jornalista, pra quem não sabe. E eu sou aquela jornalista que sempre falava na faculdade. Quero estar nos bastidores. Só quero assinar matéria. Então foi muito natural esse processo. E foi um empurrão mesmo dos investidores de falar, não, é você que tem que vir. E aí a Quinti Sberenice, na sequência, como eu lancei a minha linha, chamou eu pra fazer uma coleção com eles. Uma linha com a Quinti Sberenice, que se chamava Faz Olhão. Foi a primeira vez que o grupo Boticário apostou em uma influenciadora. Nem falava sobre isso na época. Eles tinham muito receio com isso. Então eles falaram, nossa, Bruna, a gente levantou sua ficha aqui pra ver se tivesse uma coisinha que a gente não ia poder fazer. E aí chamaram pra fazer a coleção Faz Olhão. E aí foi muito gritante. Porque meu rosto tava em todas as lojas da Quinti Sberenice, por todo o Brasil. E ainda a minha linha junto. Então foi um boom muito grande. O meu nome veio com tudo. Que antes era pausa para a feminista. Tanto que muita gente, que eu ainda uso essa marca, tem muitos planos pra ela ainda, Muita gente não ligava o nome da pessoa. Eu falava, vai, eu tenho um blog de maquiagem. Ai, qual? Quando eu falava, vai você do Pausa. O Pausa era muito maior do que a Bruna. Aí eu consegui igualar. Hoje eu acho que eu ultrapassei já a marca Pausa. A Bruna até lá destrapassou a marca Pausa. Mas são duas marcas fortes que eu consigo trabalhar de forma separada, né? E eu tenho outros planos aí. E você às vezes trabalha... Você brinca com elas, né? Você trabalha elas de maneira diferente, né? Sim, eu tenho mais... Ô, Bruna... Pode falar. Não, não tem problema. Pode completar. Não, eu tenho mais planos de separar. Porque no meio do caminho, eu acho que se misturou um pouco, sabe? E tanto que Pausa tá parada, Pausa tá pausada, né? Faz um bom tempo pra gente vir com um rebrand total, assim. Com uma ideia muito inovadora e diferente. Que é isso que as pessoas esperam de mim, né? Eu comecei nesse mercado. E me destaquei porque eu encontrei os gaps de mercado. Acho que esse foi o grande lance do meu sucesso. De eu encontrar o que tá faltando, né? Então tinha muitos gaps quando eu comecei. Porque as marcas nacionais, elas demoravam muito pra pegar a tendência de fora. Não acreditavam muito. Tanto é que o Baton Hermione, que é o meu sucesso absoluto, que voltou agora, né? Eu tô olhando pra ele aqui por isso. Ele voltou pra Linha Bruna Tavares e foi relançado, né? Era um sonho meu trazer ele de volta pra Linha Bruna Tavares. Quando eu lancei ele em 2015, em PPF, não tinha no mercado nacional nenhum batom com fundo acinzentado. Sendo que hoje é inimaginável isso, porque hoje tem tudo, né? E eu fui a primeira e ir pra uma marca. Eu fiquei acompanhando, né? Qual marca que ia perceber isso e lançar. Demorou dois anos pra uma marca grande, né? De impacto no mercado, trazer um batom assim. Então eu fiquei dois anos vendendo a Hermione. Pra caramba, ganhei prêmio Cosmopolitan. Esse batom de batom tendência, porque ninguém tava olhando pro gap do mercado. E assim eu trabalho até hoje. Que mesmo o mercado estando aquecido, existe gap de mercado. Sempre vai existir, né? Porque as pessoas... Nossa, olha que dica maravilhosa. É, sempre tem. Então assim, pros empresários e empreendedores de plantão... Deixa eu só pedir uma coisa pra galera, Bruno. Eu sempre faço assim. Sim. No final da live, pra que eles printem a tela e escrevam a frase que mais marcou todo mundo aqui nesse... Ai, tem que chamar uma coisa bonita, né? Que é uma pose. Vamos fazer uma pose, então. Vamos fazer a pose do print, então. Eu vou fazer assim de abavinho, né? Tudo bem? Deixa eu fazer um print também, peraí. Pose do print. E por quê? Porque aí as pessoas, elas... Foi o print? Foi. Elas postam e marcam a frase que elas mais gostaram, que elas ouviram você falar. Isso é muito poderoso. Eu preciso ver o de todas. Quer dizer, que tem isso de todas as meninas já. Eu vou pegar todo mundo que quer. E aí as meninas... Cada uma tem os seus insights. É muito enriquecedor, né? Essa semana sua, sempre te parabéns, né? Sempre com boas ideias, né? Eu tava em casa, recém parida, né? E falei, gente, o que eu vou fazer? Eu tô ficando louca. Eu preciso fazer alguma coisa. Como é que você falou? E aí mandei mensagem pra vocês e vocês toparam e foi a melhor coisa. Tá sendo uma semana mágica de muito aprendizado pra mim, inclusive. Que bom. E aí, Bruno, eu acho que fica aí já de primeiro aprendizado do que você falou. É pro empreendedor encontrar os gaps do mercado. Os buracos que existem aí no mercado. O que tá faltando, né? Sempre tem. Pra você ter uma ideia, tem um produto que eu lancei, que é esse produto, inclusive, que eu peguei, que chama BPV, que é uma sombra líquida mate. Eu peguei um gap de mercado internacional até. Porque no mercado internacional, no grande mercado internacional, não tô falando de marca indie, porque a marca indie não tá tão no mercado. E eu nem sei também de todos, tem muitas, né? No mercado internacional, a gente tava muito em alta. As nossas estavam lançando muitas sombras líquidas brilhantes, né? A estila começou e todo mundo foi atrás. E no Brasil também demora um pouco, mas todo mundo foi atrás também. Eu falei, gente, se eu fizer a sombra líquida... Que se a estila não tá... Já fica aquele cálculo mental, né? A cabeça já fica... Eu falei, eu tenho que trazer uma outra coisa que, inclusive, não tenha... Porque imagina se eu encontro um gap internacional. Se eu encontro um gap internacional, eu tô... É perfeito. Porque, né? E realmente, assim, a sombra líquida mate hoje... A Tio Feita de anunciou não hoje. Anunciou faz umas duas semanas. A primeira coisa parecida com o Velvet, que eu não quis fazer só uma sombra. Eu coloquei efeito dois em um. Trouxe mais benefício pra ficar mais gap ainda. Pra nichar mais ainda o produto. Trazer mais benefício pra ele. Aí, a Tio Feita de agora anunciou há pouco tempo. Um produto dois em um. Eles eram o mesmo nome. Dois em um. Tanto que um monte de gente me marcou falar Tio Feita. Eu falei, ah, será, né? Duvido que eles tenham visto o meu produto. Pra eles me conhecerem e tal. Não chegaria tanto. Mas eu peguei um gap muito antes. Então, inclusive, quando eu fui fazer esse produto bombou. Uma sombra líquida mais que bombou. Atualmente... E virou um nome. Não, sim. Outro dia eu procurei pra comprar a preta. Eu queria a preta e a marrom. E procurei pra comprar. E eu não achei a preta e a marrom. E é engraçado porque era uma coisa que o mercado em China não acreditava muito. Porque coisa líquida nos olhos sempre foi algo um pouco duvidoso, assim, né? As pessoas não apostavam muito. Então, o mercado é muito conservador, no geral. Mas eu falei... É a confiança que eu conquistei também, né? E aí eu falei, eu preciso de um nome bom. Porque o nome tem tudo a ver, né? Tem que ter um nome bom, um nome que pede. Não pode ser só... Ah, sombra líquida macho. Putz, já perdeu o glamour aí, o negócio. Aí eu pensei, a sombra tem efeito aveludado, vai a BT Velvet, é fácil de falar. Então, mesmo que outras marcas lancem BT Velvet, né? Mesmo que outras marcas venham a lançar a sombra líquida macho, vai acontecer? Inevitável, eu acho. Nenhuma vai ser BT Velvet, entendeu? Não tem como mais ser BT Velvet. E isso é muito marcante em todos os seus produtos. Exato. E que fica aí como dica pra todo mundo. É que você coloca nome em tudo. Sim, você tem que ter brand. Não adianta... Independente... Mil pessoas podem lançar, mil marcas podem lançar uma sombra líquida macho da mesma cor que essa. Copiar igual. Porque a gente passa um jeito a isso. Até tem como patentear a fórmula, mas se você muda um pouquinho pra cima, um pouquinho pra... Aí não vale a pena. Mas eu patentei o nome, eu patentei o brand. Então, eu tenho uma grande marca, que é a linha Bruna Tavares. E eu tenho pequenas marcas dentro da linha Bruna Tavares, que são os meus produtos. BT Velvet, BT Glotion, BT Glow. E eu patentei todas essas mini brands, digamos assim. Eu chamo de mini brands, eu inventei. Não sei se existe esse termo. Porque eu trabalho cada produto meu como uma marca, entendeu? Eu quero que as pessoas conheçam, entendam e que se torne referência. Então, sempre quando alguém falar em sombra líquida mate no Brasil, vai lembrar de BT Velvet. E lá fora, a gente fez um workshop em Miami, com o Helder Maruti, um amigo meu maravilhoso. E eu falei pra ele, eu quero que você use... Ele falou, o que você quer que eu use mais? Eu já sabia que ele amava esse produto. Tanto que esses dias eu estava numa live dele, espiando assim, e diz que ele usou. Ele usa mesmo, ele gosta, né? E aí ele falou, tá, eu vou usar. E assim, eu fiquei prestando atenção na plateia. Uma plateia que estava composta por americanas e especialmente o público latino, que é o primeiro público que eu quero atingir, né? O latino e depois o americano, que está ali em Miami, né? Miami é a transição. E aí, na hora que ele passava o Velvet, todo mundo fazia assim, tipo, ah, eu percebi ali, nesse workshop, quais produtos meus têm gap internacional. Eu peguei três, pelo menos, com gap internacional. Pela reação do público, eu já imaginava que tinha, já tinha uma noção, mas confirmei. E aí, todo mundo, no final do evento, querendo comprar os produtos, né? A Shefur High Internacional. Estava com gente perguntando lá se vendiam o produto. E o Bruno, então, se me ajudou, porque me ajuda, né? Óbvio que me ajuda. E aí, eu tive que, eu e o Elda, a gente tinha a BT Velvet, né? Os nossos de uso pessoal. Eu cheguei a levar para todo mundo, mas mesmo assim, queriam mais. Aí, eu peguei usado mesmo. Falei, vocês vão querer usado, gente? Como se eu sortear, assim, os usados. Foi um desespero, todo mundo queria. Então, foi um negócio assim, eu falei, cara, é isso mesmo. Eu acertei no BT Velvet. Eu consigo trazer ele para fora. É o produto que eu vou trabalhar quando eu entrar no mercado internacional. E eu já tenho, óbvio, outras muitas ideias. Se eu conseguir encontrar gaps de mercado na gringa, que tem tudo, é porque existe gap de mercado mesmo. Sempre tem um gapzinho de mercado. Presta atenção no público. Sempre tem. Eu acho que fica também aí uma ideia para todo mundo, de qualquer marca que seja, de qualquer produto que seja, para você que vende roupa. Qual que é o gap que tem no seu mercado hoje? Sempre tem. Sempre tem. É só você ouvir o seu consumidor. Uma coisa que eu faço muito, no caso da minha área, eu gosto muito de entrar em sites que tem reviews, sabe, de consumidor. A C4R, por exemplo, é muito forte lá fora. Aqui no Brasil, eu sempre incentivo as pessoas a fazerem isso também, porque é um bom indicador. Então, eu entro no site da C4R, fico horas e horas navegando ali e lendo muito comentário dos produtos. É os reviews das pessoas mesmo, né? O 5% só comenta. É aquele reviewzinho rápido, direto, e é do consumidor. E aí, aquilo ali é uma ótima pesquisa de campo para mim, para entender também o que dá certo, o que não dá, o que é melhor. Então, tipo, é uma boa pesquisa de campo. Não só a C4R, que não pode ser minha referência, porque a pele da brasileira é experiente e tal, mas já me dá uma referência um pouco de tendência do que vai vir, do que está faltando. Porque o próprio consumidor fala, ele fala assim, ah, eu amei essa sombra, mas se ela... Esse mais se ela, eu já tenho que pegar isso aí para mim, entendeu? E as marcas grandes, às vezes, não prestam atenção nisso. Elas consideram isso nada, porque elas vão olhar o todo, né? E o todo está assim, ah, 90% das pessoas gostam, 10% nem gostou. Então, elas excluem o 10%. É assim que as grandes empresas costumam trabalhar, a forma tradicional. Não, não, eu quero esses 10% que vai me dar o gueto, que vai me dar o que eu preciso. Então, eu sou muito rata, assim, de ficar buscando... Ficar caçando mesmo, é pelo novo. Essas oportunidades, né? São oportunidades que existem. Ô, Bruna, mas eu acho que, além disso, você é uma pessoa que é extremamente cuidadosa. E eu tenho certeza que, nesse momento, todo mundo vai concordar comigo. Sou chata. E entender a parte que tem por trás da beleza do produto. Então, eu sei o quanto você vai atrás de saber qual é a fórmula, o que tem dentro. Tem que estudar, gente. Se tem parabéns, se tem vitaminas, se tem... Exato. Se é testado em animais. E eu sei que você tem todo um cuidado com isso. Tem que ter. Como é que você fez pra aprender tudo isso? Foi, assim, na prática mesmo. Eu tô há 10 anos desenvolvendo produto. Eu não sou química e não sou farmacêutica, não sou engenheira química, mas eu desenvolvo muito, sim. Tanto que, às vezes, eu falo pra... Quando a gente vai desenvolver o produto, eu falo, não usa esse ingrediente, porque esse ingrediente vai dar um aspecto sensorial que eu não quero. Usa esse. Tipo, já sei, entendeu? Eu já consigo entender muito bem. E consigo entender muito... Eu pesquiso, né? Eu acho que o conhecimento é a maior... É a nossa maior riqueza, sabe? Eu tenho muita vontade de fazer uma formação mais técnica, né? Mas eu converso muito, que nem eu tava falando com a Fernanda, né? Que é a engenheira química chefe hoje de BT. E aí eu fico perturbando ela com umas perguntas. Eu falo, olha, se essa pergunta for idiota, você me desculpa. Mas eu ia dar uma resposta. Tipo, assim, é isso. Você tem que ser curioso, sabe? Você tem que... E, assim, é muito bom ter domínio sobre o que eu tô fazendo. Porque, mesmo assim, mesmo tendo domínio, óbvio que tem coisa que, às vezes, sai da minha... Aí eu aprendo. É muito bom ter domínio porque você consegue falar. Que nem eu não preciso me brifar pra falar de um produto meu. Entendeu? Se você começar... Se você quiser que eu faça um resumo agora de todos os meus produtos de cabarraba, eu não preciso ler nada. Isso tá na minha cabeça, entendeu? Então fica muito natural, muito verdadeiro. Quando eu falo pro meu público pra explicar o produto, eu não tô lendo um script, sabe? Eu tô realmente... Porque eu entendo, eu sei o que que é, entendeu? Então, eu acho que eu não consigo imaginar... Você não colocou o seu nome em um produto. Você realmente participa do desenvolvimento. Eu sei que faz muito tempo, né? Faz muito tempo. Se você só colocar o nome, não vira. A gente já sabe disso. Se o licenciamento ou a marca própria é um caminho muito interessante porque você deixa o seu trabalho palpável. Eu sempre falo para os colegas e amigas de trabalho. Transforme o seu trabalho online em algo palpável. Seja um índio produto, como é algo que você acredita muito que existem. Temos que conversar sobre isso depois, tá? Eu tô com umas ideias. Amo, amo. O Leandro falou, Sabrina vai morrer com a sua ideia. Eu falei, ah, tá bom, vamos lá. Leandro, beijo para vocês. Eu sei que vocês devem estar assistindo a gente. Com certeza. Spoiler aqui. Quanto produtos mesmo, né? O incentivo mesmo. Eu sempre incentivei minhas amigas a fazer maquiagem porque... Eu vou até sair do assunto agora e entrar num outro assunto, mas aqui um puxa o outro, né? Porque, assim, se mais influenciadoras famosas com bastante visibilidade trazem, trabalhem com linhas de maquiagem, mais visibilidade o mercado tem e mais visibilidade o ponto de venda tem, né? Então, automaticamente eu vendo mais, entendeu? Por isso que, assim, quem se preocupa muito com concorrência, na realidade, tipo assim, óbvio, a gente tem que olhar a concorrência, mas não tira, sabe? Porque a concorrência é boa. Porque muita concorrência é sinal de que o seu mercado está aquecido, que as pessoas estão interessadas. Se as pessoas querem o batom da outra pessoa, vai querer o seu também. Vai acabar querendo conhecer porque ela vai apaixonar por maquiagem. Então, o mercado tendo aquecido é bom para todo mundo, né? E leva pessoas ao ponto de venda. Todas as vezes que uma influenciadora lançou uma linha de maquiagem, a minha linha de maquiagem vendeu mais. É automático, entendeu? Então, nem sei porque eu fui para esse assunto. Gente, por que eu fui? Volta, onde é que a gente estava? Ah, estava na... Relaxa, você foi para esse assunto porque você estava falando sobre incentivar as pessoas a fazer algo para que todo o produto torne a imagem delas palpável. É, então eu acho que você transformar um produto em algo palpável é um negócio muito legal, mas para dar sucesso, para ter continuidade, né? Você precisa realmente ter envolvimento porque o público sente, sabe? A venda é muito fácil. É muito fácil assim. Não é muito fácil, tá? Mas é reconhecimento. Engajamento, que a gente fala muito sobre isso. Você pode ter muita visibilidade. Você está no mercado, eu estou no mercado, ambas sabemos do que a gente está falando. A gente tem muitos casos de pessoas que são muito conhecidas, muito famosas, mas na hora que lança o produto flopa, entendeu? Porque a pessoa não coloca a energia ali ou só fala uma vez no mês seguinte já está fazendo o outro com outra empresa, entendeu? E aí, às vezes, tem casos bizarros, assim. Tipo, só não é possível, sabe? A pessoa tem milhões de seguidores que eu pergunto. Eu pergunto, Bruna, quando você começou, quando você começou, outras influenciadoras tiveram a mesma oportunidade que você de fazer um batom. Sim, sim. E eu fui a... E qual foi a marca que decolou? Foi a sua? É, eu fui a menos favorecida até no momento. Esse projeto, falando um pouquinho dos primórdios, né? Para quem não sabe a história, que é muito engraçado a história, porque eu entrei nesse projeto, né? Que foi o projeto que eu fiz no primeiro batom, nos 45 minutos do segundo tempo, porque eu não estava no projeto, né? Teve duas meninas que não puderam. Gente, eu tenho que beber ela toda hora, porque eu estou seca, tá? Então, vocês me desculpem. Tiveram duas meninas que não puderam entrar. Eu só não estou bebendo porque a minha está lá em banco. É, não, eu fico por causa do ar-condicionado, né? E eu estou com o relixo atacado, mas enfim, voltando. Duas meninas não puderam entrar nos 45 minutos do segundo tempo, né? E eu estava muito, muito nos primórdios. Aliás, tinha gente ali que tinha muito mais já... Enfim, tinha muito mais tudo, né? E eu ainda... Mas eu pensei, nesse primeiro momento, eu pensei no gap de mercado, mas nem foi uma coisa estratégica. Foi muito intuitivo. Eu acho que isso está dentro de mim, entendeu? Também. Tipo, é a coisa do feeling junto com a técnica mesmo, né? E aí, eu levei uma ideia de cor de batom que eu levei no celular a cor do batom. Eu queria um batom salmão meio neon. Por um acaso, foi a cor que a Pantone anunciou em 2019 como a cor do ano. Olha só, estava lá em 2011 fazendo a cor do ano. Hoje a Pantone... Ai, que sorte! Hoje a Pantone postou, inclusive, livre em coral. E aí, me marcaram até. Falaram a sua cor aqui. Eles estão dando destaque de novo para essa cor. Então, foi muito difícil de chegar. Nossa, foi muito difícil. E assim, não tinha. É incrível pensar que em 2011 a gente não tinha um batom coral. Assim, neonzinho. Hoje você tem todo... Mas o mercado nacional de beleza, como um todo, ele andou muito rápido. A gente teve uma época que não tinha esmalte azul, sabe? E era só... Tudo correu rápido. E aí, eu já peguei essa cor de batom. Então, a minha cor de batom por si só foi uma cor que chamou a atenção. Só que eu estava insegura. Eu lembro que eu voltei para casa. Estava no ônibus, assim, que eu peguei rodoviária para a Pina São Paulo. Estava muito segura. Falei, por que que eu fiz uma cor assim, né? Meu Deus do céu! Quem que vai usar essa cor? Por que que eu não fiz uma cor de boca? E eu lembro que todo mundo que estava ali estava mais preparado que eu, eu acho. E levou batons da MAC, assim. Eu quero fazer esse batom como o da MAC e tal. Eu falei, gente... Eu levei a foto de um peixe. Era um salmão. Peixe, peixe, salmão. Falei, gente, olha o que eu estou fazendo. O povo fazendo batom da MAC aqui, né? E eu fazendo batom cor de peixe. Vai dar certinho essa ideia que eu tive aqui. Então, inicialmente, eu não estava postando essa ideia, mas foi um feeling. Porque eu gosto muito de cor e tal. Tem esse lado já desde sempre. Cheguei em casa, eu mostrei para minha mãe o batom. Minha mãe é muito apaixonada por batom. Eu gosto de batom muito por causa dela. Ela sempre usou muito batom vermelho e tal. Aí, ela aplicou batom e amou. Inclusive, é uma figura sua mãe. É um beijo para ela. Ai, que saudade. Ela vai mandar mensagem depois. E aí, ela falou, tá lindo esse batom, Bruna. Não tem nenhum igual a esse. Minha mãe tinha dado os batons. Vai vender horrores, né? Minha mãe tem aquele feeling dela já de consumidora. Aí, aquilo me deu uma sensação. Eu falei, poxa, ela falou uma coisa para mim ali que eu não tinha parado para pensar. Ninguém tem essa cor de batom ainda. Porque não tem para vender. Então, eu falei, poxa, pode ser que aí eu consiga algo. Aí, eu comecei a trabalhar em cima disso. E qual era o nome dele, Bruna? Fausa para Feminices. O nome do blog. Eu podia escolher, na época. Todo mundo podia escolher. Dar o nome do blog ou o nome do seu próprio nome. O nome pessoal, né? Eu falei, não, meu Deus me lembro. Fausa para Feminices. E foi muito bom, na época, porque... O que que aconteceu? Eu estava trabalhando, né? Como jornalista. Já estava trabalhando na Editora Abril, na Gloss. Vocês se lembram. Galera aí que lembra da Gloss. E eu tinha meu emprego já. Tinha minha grana de emprego. Eu não levava, assim... Não precisa... Não é que eu não precisava. Precisava, precisava, lógico. Mas não estava na minha conta, na minha contabilidade, esse contrato, entendeu? Desse batom. Então, o que que eu fiz? Eu queria muito fazer novos contatos, né? Eu acredito muito que uma das maiores forças que qualquer empresário tem, qualquer pessoa tem, mas principalmente empresário que lida com vendas e tal, e público, precisa de uma boa rede de contatos, né? Porque com certeza concorda comigo, rede de contatos é tudo. Só que eu não tinha o approach para chegar nas pessoas. Ah, tipo, ah, eu sou tudo bom, eu sou jornalista e tal. Eu até tinha o bom, porque eu era jornalista, já abriu um tom. Eu tinha, mas estava faltando para eu divulgar o meu blog. E eu não queria só chegar falando, assim. Eu estava meio assim, tímida, sei lá, meio perdida. Eu sou tímida, né? A minha natureza é mais essa. Eu precisava de alguma coisa, de um gancho, né? Aí esse batom virou meu gancho. Eu falei, pronto, já sei o que eu vou fazer. Eu vou falar com a empresa, eu vou falar, vocês não precisam me pagar um dinheiro, tá? A comissão, o batom. Eu quero que vocês transformem essa comissão em mais batom. Então, ai, Bruna, você vendeu tantos batons. Quantos batons dá para eu comprar? Entendeu? Então, eu transformava toda a comissão em mais batom. E aí, esses batons, supondo, aqui, então, vou pegar essa formula. Esses batons eu transformava no meu press kit. Então, eu entrava em contato com alguém que eu queria muito, ter algum contato, uma jornalista, uma influenciadora, alguém que eu queria ter um approach, eu queria que a pessoa conhecesse para o meu trabalho, mas eu não sabia como chegar nela e eu não sabia como ter atenção dela. Porque você chegar e tomar toco, não é complicado, mas eu sabia que falar, poxa, eu sou jornalista e tal, lancei um batom com o nome do meu blog, eu sabia que aquilo ali já ia me dar uma moral, sabe? Eu sabia que ia ser um bom cartão de visitas para mim. E, de fato, foi porque as pessoas davam atenção para isso, né? E aí, eu fui enviando meu batom, eu mesma, o Sedex, fui enviando meu batom para várias influenciadoras, mandei até para a Camila Coelho, nos Estados Unidos, e ela estava em ascensão ainda. Eu lembro quando ela, inclusive ela ficou muito feliz, né? Porque ela mal recebeu os produtos daqui. Mas eu estava de olho, porque eu sou a pessoa que fica de olho também em quem está na internet. Não pode ficar de olho só nas meninas famosas, que todo mundo já conhece. Tem muita gente aí crescendo em ascensão, tem que ficar ligada. Ah, isso você faz muito bem. Eu falo que tem as influenciadoras e tem as embaixadoras BT. A Tati Lovato trabalha comigo na Francisca, né? Maravilhosa. E eu falo com ela, Tati, esse mês a gente vai liberar 50 para a S-Kids. Eu quero estilo influenciadora BT. Aí ela já sabe o que é, que são meninas. Pode falar comigo, inclusive, porque eu tenho muita indicação de meninas que estão aí fazendo um trabalho incrível, que só não tem a quantidade de seguidor. Mas vai ter um dia, gente. O seguidor não é nada. Tipo, o seguidor é um detalhe. É um detalhe pequeno demais. É um detalhe, é importante, mas é um detalhe, entendeu? E às vezes ela tem pequenos... Às vezes ela tem um grupo pequeno e é um grupo extremamente engajado. Então muitos empreendedores não valorizam essas meninas. Não! Uma pessoa que tem 5 mil seguidores, tá? É uma pessoa que tem 5 mil seguidores, entendeu? Uma pessoa que tem 3 milhões de seguidores, às vezes tem 50 mil. Porque quem está ali de verdade? Será que a pessoa seguiu essa pessoa de 3 milhões? Porque tem... Pensa aí. Vamos pensar. Pensa e seja sincero contigo mesmo, você que está assistindo a gente nesse momento. Você entra num perfil grande. Você vê que a pessoa tem 1 milhão. Você já não tem uma tendência a seguir ela? Tipo, ai meu Deus, estou perdendo tempo. Não conheci essa pessoa ainda. Onde é que eu estava vivendo? Estou vivendo na caverna? Você já segue. Agora, se você vê um perfil de 5 mil, você só vai seguir se você gostar muito do conteúdo dela. Se o conteúdo dela realmente chama atenção. Não é automático assim, sabe? Então eu acho que quem tem pouco seguidor, tem seguidor mesmo. É um seguidor extremamente engajado, sabe? E é uma pessoa que daqui a uns tempos vai ter que ser mil, 200 mil, sei lá. Você tem que valorizar, sabe? Tem que ser... Tem que valorizar. Eu valorizo... Por exemplo, eu tenho meninas que eu conheci através de você e que simplesmente usam e amam o Francisca Joias e eu faço questão de sempre estar mandando para elas. A Claudinha. A Claudinha trabalha com a gente. Que é incrível e não é uma grande influenciadora em números, né? Estamos falando de números. Sim, sim, sim. Mas tem um super engajamento. A Paula. A Paulinha é maravilhosa. A Paula do Bocão. A Paulinha é maravilhosa. A Paulinha é maravilhosa. Entendeu? É... Muito mais... E o perfil dela é muito pequeno. É, tipo assim... Eu percebo isso na... Eu percebo isso na realidade mesmo. A diferença que faz. Porque eu tenho pessoas de todo o número de seguidores divulgando meus produtos. Eu sei o quanto que é surreal quando essas meninas divulgam, assim. E mais do que isso, eu acho que é apoiar o meu... O meu nicho, sabe? Eu estou com a minha turma. Essas meninas, esses meninos que estão começando, que têm perfil e que às vezes se sentem muito inseguros com a quantidade de seguidor. É... Eu tenho que apoiar essas pessoas. É o meu... É a minha turma. É a minha galera, entendeu? É onde eu me sinto em casa. Não é só, tipo, sobre... É onde eu me sinto em casa também. Ai, que lindo isso! É, porque eu me sinto em casa com essas pessoas. Eu não me sinto em casa, às vezes, num lugar com pessoas muito conhecidas e tal. Pelo contrário, nesses lugares eu fico assim, num peixe de fora d'água. Essa é a minha turma. Então, é muito natural pra mim. Quando eu comecei a hashtag Pausa para Feministas até, que é a maior hashtag de fotos, de beleza, de maquiagem do Brasil e muito muitas verindas usam, né? Por mais que tem publicação. Foi muito natural. Porque eu queria... Eu já tinha no blog um sistema que todo mundo que posta na hashtag Pausa para Feministas aparece no blog roll, né? Provavelmente aparece ali numa faixinha lá. Esqueci o nome agora. No rodapé, assim. É, no rodapé, isso. Seu blog ainda funciona, Bruna? Funciona. É super, assim. Tem matérias todos os dias. Só que ele virou... Ele não é mais um blog de resenhas. Ele é um blog de novidades do mercado, né? Então, tem muito acesso ainda. Bomba de acesso. Tem milhões de acessos ainda. Eu devo ser o único blog de beleza ainda que tem bastante... Tá no mercado ainda. Que tem bastante relevância. Tem, porque muitos blogs morreram, né? É que eu sou jornalista. Eu amo, né? Eu tenho jornalistas que trabalham comigo também. Eu acredito no poder da comunicação, assim. E quem lê meu blog gosta muito porque é super fiel. Aquele público fiel aos astros, sabe? O público que te lê é o público mais fiel que você pode ter. Porque você parar para ler alguma coisa ali realmente você tem que estar concentrado naquilo, entendeu? E eu gosto de estar em todos os lugares, assim. Eu acho que é importante variar. Não pode dar um... Você não pode dar um tiro só, sabe? Tem que apostar as fichas... Tem que apostar as suas fichas em vários lugares. Porque tem públicos diferentes, né? O público que está no meu blog, às vezes não está no meu índice. Tipo assim, é muito variável. Inclusive, eu gosto de olhar isso. Esses dias eu descobri que 700 mil pessoas que 700 mil pessoas me seguem seguem o Pausa para Feministas mas não seguem eu, né? Então eu tenho 700 mil pessoas diferentes no Pausa que não seguem Bruna Tavares. Eu tenho 800 ou 500 mil pessoas que seguem o Linha, que seguem a Marca mas que não seguem a Bruna. Seguem só a Marca, entendeu? Então, assim, é para você ver como tem públicos diferentes, né? Se eu for chamar todas as minhas redes eu teria o dobro de seguidores, né? Um outro canal que eu sei que você é muito forte é o Pinterest. Eu sou muito forte no Pinterest. Mas, assim, o Pinterest me tornaram forte, né? No Pinterest. O Pinterest, quando veio para o Brasil me chamou para uma reunião porque eles queriam entender o que era o Pausa, o que era a Bruna porque eu não tinha a página eu mal cuidava da página e eu já tinha 3 milhões de views nos pins me citando por dia. Por dia. Porque hoje eu tenho 5 milhões por dia. É uma coisa bizarra, entendeu? O Pinterest eu indico muito especialmente para quem está começando e precisa desse estímulo de número, de divulgação porque o Pinterest, ele é um canal que entrega para 100% dos seus servidores e mais um pouco, né? Ele multiplica. Então, ele não tem essa coisa de Ah, é só 5%. Pelo contrário. O Pinterest, ele quer distribuir muito o seu conteúdo. Então, é um ótimo caminho de divulgação de divulgação, de viralizar, entendeu? Dá mais uma imagem bonita quem trabalha com imagens, né? Acessórios mesmo. E eu lembro que no início você trabalhava muito só mostrando o seu olho. Só o olho, a boca. Era tudo o olho. Ou a boca, né? Era só o olho ou a boca. Ainda é bastante. O meu feed, se você ver hoje você vai ver que ele é muito olho e muito boca e eu insisto muito nisso e hoje eu colhi bastante frutos disso porque hoje, na gringa esse conteúdo bombou muito o conteúdo de foto de olho e de boca é o que mais viraliza o vídeo de olho, né? E eu falei, meu dia chegou finalmente o meu dia chegou. Eu sempre acreditei nesse conteúdo eu acreditei nesse conteúdo por ele ser muito impessoal. Na realidade, foi um insight que eu tive na época que eu trabalhava na Gloss porque a gente precisava de um ensaio de um ensaio não de um tutorial de olho preto esfumado e a gente não tinha como pagar eles tinham dinheiro lá mas sempre o rolê, né? E aí eu tinha que fazer um tutorial de olho preto e eles queriam inicialmente fazer digitalmente sabe aquelas olhinhas assim, como desenhinho aí eu falei gente, vai ficar vai ficar sem graça porque o desenho não vai mostrar tipo, textura da pele e tal não é uma coisa que as pessoas vão de fato tipo, entender, sabe? Aí eu falei assim posso fazer no meu olho eu fotografo no meu olho só o meu olho eu não fotografo no meu rosto eu não falo que é meu tipo, não dizam que sou eu só quero mostrar no meu olho aí eles deixaram mas quiseram ver eles amaram quando eu fiz e eles falaram que legal que ficou isso caraca, tipo, todo mundo surtou com foto de tutorial bombou na gloss e aí eu comecei a fazer outro aí eu percebi, né? eu percebi que era isso tipo, era o conteúdo em pessoal uma vez também eu fiz isso no meu blog eu fiz um tutorial eu acho que não lembrei uma maquiagem caque tendência caque sei lá e aí eu na época nessa época que eu tenho uma história que muita coisa aconteceu, né? o meu blog já foi pausaparafeminist.uol.com.br eu já fiz parte do portal do ONU então foi uma coisa que me ajudou muito também né? porque eu fui jornalista eu fui cavando ali as oportunidades gente tem que conhecer você vai cavando as oportunidades o blog me ajudou eu criei o blog porque eu não tinha nenhum contato na área de jornalismo e eu queria um lugar onde eu pudesse que as pessoas me vissem no sentido de ver meu trabalho de ver que eu sabia escrever direitinho olha que legal eu acabei de jogar aqui no Google pausa pra feminices olha que bacana a Riachuelo e mais quatro lojas de maquiagem cumpram a palavra pausa para feminices pra poder anunciar os seus produtos que vendem dentro da loja deles olha que massa que legal né? você me mostra como é que vem esse negócio aí muita gente compra nossa que massa isso ou seja as marcas já perceberam o poder do seu blog e como alguém tá procurando lá pausa para feminices eles já colocam lá tipo assim os anúncios pagos pelo Google você traqueia por palavra então tem lá as opções pra eles acharem seus produtos na loja olha que massa isso que forte é muito forte realmente o blog porque eu continuo não consigo imaginar a Bruna sem a estrutura do blog tá falando um pouquinho só sobre pausa pra feminices antes de fechar o assunto do blog tem uma coisa que você fez também pro mercado que eu acho que foi disruptivo além das fotos de olho e boca que foi muito disruptivo foi trazer mais maquiagens com opções de pele negra sendo que você não é negra é foi um gap de mercado também né é um grande gap de mercado e eu tenho por exemplo dois produtos que é o meu contorno que atinge que atende né a pele negra retinta pele retinta e o blush vermelho né e não tinha no mercado nacional então o gap de mercado e esse mercado tem um gap enorme ainda a ser explorado ele é tão legal é importante independente da importância dele é muito grande mas além de tudo ele cria uma divulgação muito orgânica porque como você não tem essa cor em outras marcas então você não encontrou um blush para você ou um maquiador o maquiador precisa ter tudo né poxa a Bruna Tavares tem essa marca tem ah essa marca tem nossa aí eu crio uma divulgação muito orgânica porque justamente eu estou desenvolvendo produtos com cores né porque existe gap de mercado não só no guia na função do produto em si mas em tabela de cores né e com certeza essa é a maior que a gente tem no mercado nacional tem evoluído né e tem que crescer muito mais tem muito muito explorado Bruna só mais uma pergunta sobre sobre maquiagem de pele negra e sobre usar maquiadores e tal o seu produto é tão bom que ele é muito utilizado por maquiadores né porque existe no meu ponto de vista de leigo de maquiagem tá eu acho que existem dois tipos de maquiagem a maquiagem que é a maquiagem para pessoas comuns usarem né que não são maquiadores social né e a maquiagem profissional que é a maquiagem para maquiadores mesmo sim e o seu produto ele atende os dois né porque eu vejo muito o seu produto com maquiadores não atende muito assim nem foi algo assim de caso pensado sabe só que naturalmente eu fui ouvindo muito maquiadores porque tem maquiador é o profissional que entende mais da maquiagem né então eu fui ouvindo muito o maquiador até pegando gaps né maquiador é o melhor no caso inclusive a Elen nem toda marca consegue isso mas no caso de maquiagem a gente consegue chegar no consumidor master que eu falo que é o maquiador o cara que entende mais a mulher que entende mais enfim para entender também o que está faltando sabe tipo o meu gloss mesmo foi indicação de maquiador tipo o mercado só faz gloss transparente ou brilhinho ninguém faz gloss cremoso só um gloss bege só um gloss aí eu falei eu vou fazer né então é interessante sabe ter esse contato então automaticamente eu acabo fazendo produtos que fazem sucesso com o maquiador mas também com o público final né porque o público final está lá seguindo os maquiadores vendo as tendências querendo aquilo então uma coisa puxa a outra e eu consigo melhorar a qualidade também né porque se o meu produto é aprovado pelo maquiador que é um cara que testou todo tipo de produto e sabe o que está fazendo e ele testa produtos bem mais caros né ele testa todas as pessoas tanto é que eu tenho uma das minhas consultoras né inclusive que é uma consultora específica né para pele retina para pele negra ela é maquiadora ela tem uma escola de maquiagem chama da Mata aliás estudam ela maravilhosa ela não quando ela faz a consultoria ela faz na escola dela ela testa pessoas isso é muito interessante sabe eu gosto sempre de ter consultores também junto porque não dá para testar só em mim né mas isso foi a hora que eu fui entendendo ao longo do caminho que o próprio mercado a própria empresa que estava comigo eu não entendia isso não fazia esse tipo de trabalho e aí eu fui colocando isso dentro né hoje a gente faz painel a gente pede para as pessoas testarem os produtos sem saber de que é sem saber o que é e sem saber que é de BT entendeu peça aí o que você achou desse produto qual foi a sua experiência porque se você já fala marca às vezes você já explica o que é você já induz a pessoa né não o que é isso então a gente acaba mudando alguns caminhos né tipo a gente tem uma expectativa com o produto mas a gente faz um teste sério que a gente fala né um painel e as pessoas falam tem uma outra experiência a gente já então a gente entende mais então enfim acabei indo para outro assunto mas é dentro da ramificação do primeiro assunto não não tá tudo bem você ir para esses assuntos de teste ramifica tudo isso que a gente vê também o quão profundo você tem de conhecimento sobre o que você faz e sobre o que você fala inclusive né todo mundo sabe que eu dou consultoria faço vários trabalhos aí offline e recentemente eu estava fazendo um trabalho alguns na maioria né são coisas pessoas que você conhece aí você começa a ajudar às vezes nem é com interesse financeiro e nem rola dinheiro por trás e aí eu estava fazendo com ela um estudo para lançar né uma coleção de maquiagem já uma influenciadora muito famosa também ia lançar você vai saber você sabe de quem que eu estou falando ela ia lançar uma coleção de maquiagem com uma marca também de um grupo famoso brasileiro né que tem várias submarcas e aí ela falou assim você acha que se eu falasse com a Bruna ela iria me atender ela iria me dar alguma dica eu falei você está perdendo tempo em não falar com a Bruna é alguém alguém que já lançou que vai lançar que vai lançar que vai lançar ah tá tá porque todas falam comigo de fato né e aí eu estou pensando porque tem duas que estão para lançar a linha de maquiagem que as pessoas tem uma que as pessoas não fazem a ideia que vai ser muito legal e elas vieram falar comigo adoro pode vir falar estamos aí então e aí ela veio falar comigo nossa eu fui falar com a Bruna realmente você tinha razão eu perguntei ela um pouquinho de da parte que eu precisava saber mais sobre contratos de contratar uma advogada ah já sei quem é ah já sei quem é agora essa essa ninguém sabe ainda esse treto é vai ser estouro quando rodar isso aí vai ser vai ser estouro e sabe e assim é eu a conheci e ela falou cara eu não sei o que fazer me ajuda eu fiz o meu melhor e ela falou você acha que a Bruna falaria comigo é óbvio então a gente vê também todo um respeito por que eu estou dizendo isso? pelo respeito que a gente vê que o mercado tem com você e com a sua marca e que é uma coisa que você foi conquistando né Bruna porque não existia isso você foi entrou muito nova no mercado também muito nova eu entrei sem saber eu entrei sem referência né não tinha nenhuma referência não tinha ninguém na minha frente fazendo então eu fui seguindo um caminho de feeling de intuição e de amor verdadeiro mesmo porque eu não sabia tanto que nos primeiros três anos que eu tinha linha eu não dava dinheiro eu voltava em produto eu virava mais produto não dava dinheiro mesmo tá e eu fui seguindo esse caminho e esse caminho foi um caminho tortuoso porque no começo as marcas né a publicidade se afastou de mim porque eu já tinha minha linha tanto pra quê? óbvio que não foi toda a publicidade tanto que até hoje eu consigo fazer trabalhos publicitários mas eu não gosto muito de fazer não é na praia entendeu então pra mim foi tranquilo porque mas por exemplo eu já vi você fazer trabalho com a Avon eu já vi fazer com a Eudora coisas grandes sim coisas grandes eu só faço coisa grande tá e coisa de marcas que tem renome que vão trazer posicionamento pra mim entendeu então e foi e é uma decisão que eu não tomei agora é uma decisão que eu tomei há muito tempo já tanto que no começo eu fui muito criticada eu tinha várias agências que não entendiam quando eu falava eu não vou fazer não, mas quanto que você cobra? as pessoas não querem, né? acho que a gente tá à venda não, amor eu não tô à venda a questão não é quanto você vai me pagar a questão é que eu não quero fazer eu tô criando um posicionamento pra mim eu não sabia o que ia acontecer lá na frente mas eu sabia que eu queria pisar no chão firme e que eu queria olhar pra trás e ter certeza do que eu fiz e ter orgulho do que eu fiz não falar ai, meia escapada divulgando produtos se flopou tipo, nem dá não, eu quero ter certeza do que eu tô fazendo e as marcas começaram a valorizar isso a minha marca começou a crescer muito justamente porque as pessoas viram a verdade nisso viram que eu não tava usando o meu produto e amanhã outro e ai eu comecei a habilidade com isso e fui chamada pra ser embaixadora da T-Face embaixadora da Orglo BK tô negociando hoje com uma grande marca internacional que as pessoas não fazem ideia pra fazer um lançamento que vai ser uma coisa vai ser meu primeiro lançamento internacional a Kiss New York me trouxe fui a primeira influenciadora a fazer com eles eles não colocavam o nome em nada eles são internacionais pra mim não queriam colocar então esse caminho de negar a publicidade foi extremamente positivo pra mim eu perdi dinheiro lá atrás mas eu ganhei muito na frente eu ganhei mais posicionamento mais credibilidade eu consegui posicionar a minha marca e o caminho da publicidade não é o meu caminho eu admiro inclusive muito as meninas que conseguem meninas e meninos que conseguem fazer publicidade que conseguem a cada semana se reinventar pra trazer uma divulgação de um produto eu não consigo gente eu sou muito assim eu foco a minha mente em algo e eu não consigo abrir muito sabe eu preciso tipo manter isso faz com que os seus projetos sejam diferentes né por exemplo eu acompanhei um lançamento seu de um produto muito legal com a Cacau Show que não tem nada a ver diretamente com maquiagem nada a ver e foi a Cacau que me procurou né eles sabiam que eles já me conheciam eles queriam fazer maquiagem mas não sabiam exatamente o que aí a gente bolou junto eu achei muito legal né eu não tava ali querendo fazer nada né porque eu sou assim tipo ou eu vou atrás do projeto né porque a gente tem que ir atrás também se tem alguma marca que eu gosto eu faço uma proposta porque na Cacau eu fui atrás eu tava usando os produtos dele e fui ousada eu tinha que oferecer entendeu eu falei ó vocês precisam vender esse produto aqui dá pra fazer isso a ideia é pronta eu fiz o PDF eu faço um PDF assim bonitão apresento e e nunca veio não até agora nunca veio não de uma grande apresentação como essa claro que não já tomei vários na vida mas quando eu decido fazer um projeto pra apresentar pra uma marca é deu certo até hoje mas claro que você tem você tem que ter o que oferecer né então você tem que já ficar certinho o que você tem o que você tem o que oferecer o que a marca vai ganhar com isso né o que você pode fazer e assim e com esse posicionamento Bru e com esse posicionamento você vai ganhando muito espaço tá com um delayzinho pequeno com esse posicionamento você vai ganhando com esse posicionamento você vai ganhando muito espaço com as grandes marcas porque elas olham assim e falam nossa mas ela não faz com qualquer marca não exato nossa ela faz com os produtos dela olha que legal exato mas no mercado assim internamente eu tenho uma fama de chata assim eu sei que chega alguma alguma coisa ai falou que você é muito chata sabe tipo alguma coisa sabe fofoquinha assim a pessoa tem que entender mas eles estão certos né porque a pessoa pra poder ter um produto de qualidade ele tem que ser chato mesmo não é chato de negar mesmo de ai a Bruna tipo assim de não querer passar nem tipo assim não quero nem desnegar mesmo de ai queremos fazer com o Bruno aí chega eu falo não eu tenho uma faminha assim nos bastidores mas eu espero que as pessoas entendam que não é puro não é nem por valor né porque realmente eu não quero fazer tanto que quando eu faço assim eu nem truco o valor sabe eu falo não estou aberta à negociação porque nesse momento eu não estou fechando mais publicidade é algo que eu já não faço mais e tal mas óbvio que se vem uma proposta né de embaixador uma coisa grande uma coisa que vai trazer posicionamento pra mim aí é diferente então e assim o posicionamento é porque o mercado trabalha muito assim de cachê né o cachê o cachê o cachê tem que dar uma desapegada disso quando eu fui falar com a New York fazer a proposta pra eles eu sabia que o cachê seria um grande um grande tabu porque os caras não colocavam o nome deles em nada eles nunca tinham feito licenciamento assim podia chegar trucando assim ah eu quero ganhar tanto tá eu tinha que conquistar a confiança deles então eu conquistei muita confiança deles quando eu falei assim eu quero fazer esse projeto eu não tenho pra quem não sabe o que que você lançou com a Kiss New York eu lancei uma linha pra quem não sabe o que que você lançou com eles foi Cílios Costiços Cílios e a Kiss é a líder mundial né a marca que mais vende no mundo Cílios e unha postiça foi Cílios e unha a unha tá lá embaixo e aí sai também com a desculpa peraí que eu derrubei minha garrafa vou pegar a unha e aí sai com a sua marca também que é a marca Bruna Tavares a mesma logo mesmo tudo né é um posicionamento surreal pra mim isso aqui né isso aqui vende se vai no Walgreens só tem essa marca entendeu é a mesma marca foi o primeiro contrato internacional né eles tem um escritório em Nova Iorque mas eles são líder mundiais de cílios e unhas postiças então aceitar associar o nome o meu nome porque isso aqui é muito grande a marca tem 30 anos de líder de mercado pra associar o nome deles a minha marca é forte então eu sabia que grana eu não ia poder pleitear então eu falei olha esse projeto primeiro eu conquistei eles com o projeto né com a apresentação do projeto mostrando eu mostrei muitos comentários eu já tava usando o produto deles mostrei vários comentários de seguidores falando do produto sabe mostrei pra eles o quanto que eu tava engajada com a marca e tal fiz um apanhadão fiz o projeto montei e tal inglês português lá foi e aí apresentei conquistei com o projeto e com a empolgação eles viram que eu tava com gana ali porque às vezes a agência só espera também uma oportunidade assim né tipo a pessoa veio já com tudo poxa ela já tá pronta né pra isso né ela quer muito e aí eu falei com relação a financeiro eu quero que vocês vejam o que é confortável pra vocês porque o que eu quero é que o projeto aconteça dinheiro a gente vê o que faz então isso também mostrou pra eles o quanto que pra mim era muito mais importante a oportunidade em si do que o dinheiro e claro que todo mundo quer ganhar dinheiro tá óbvio eu acho que isso mas às vezes você às vezes não eu acho que muito isso é uma coisa que tá muito presa na minha carreira você tem que balancear muito o que que é importante financeiramente e o que que é importante em posicionamento que lá na frente vai virar dinheiro foi que nem quando eu fiz com os batons se eu não tivesse feito aquilo com os batons eu não estaria aqui agora conversando com você sobre isso principalmente então é entender é tirar o poder do dinheiro sabe colocar o poder no posicionamento entendeu colocar o poder nossa isso é muito forte é e isso todo mundo que tá aqui pode fazer no negócio né o que que você pode fazer no seu negócio hoje tirando os olhos do dinheiro e buscando posicionamento porque no jogo do longo prazo o que vence não é o dinheiro o que vence é o posicionamento é o posicionamento então a minha carreira é completamente focada em posicionamento assim mas completamente focada eu já neguei em épocas que eu não podia negar publicidades caríssimas me chamaram uma vez para fazer publicidade de papel higiênico tô com papel higiênico aqui porque eu tô soando o nariz era uma grana alta era oito mil reais na época e eu nunca vou esquecer esse valor porque marcou a minha vida né isso ficou na minha cabeça oito mil reais porque era muito dinheiro eu tinha que trabalhar seis meses pelo menos para ganhar oito mil reais e eu neguei mas eu neguei sem pensar mas com aquela sensação ruim né e aí eu comentei com a minha família falei com o meu pai falei com a minha mãe contei aí meus pais assim a primeira reação deles foi assim não Bruna mas tem certeza você não consegue fazer pegar papel higiênico tipo assim mas você pega você limpa maquiagem não sei dá para fazer sim a primeira reação da minha família foi achar que eu estava sendo louca porque a gente tem isso também das pessoas no caminho a empreendedora sempre vai ser taxada de louca em algum momento da vida dela você é louca tá você é louca não tem problema tá tudo bem você está no caminho certo se chamaram de louca uma vez ou de louco você está no caminho certo e aí eu falei não gente eu comecei a rir eu falei sem condições né aí eles começaram a rir também percebendo que tipo ok Bruna você sabe o que você faz aí meu pai ele falou assim não dá para o seu pai fazer também tipo assim eu posso substituir você não dá para eu substituir você a cara dele vazando ele estava esperando uma pérola do seu pai a gente é parecida eu falei não não dá pai aí foi a história do papel higiênico que marcou uma que foi ali que eu a primeira vez que eu tomei aquela grande decisão que foi realmente a primeira vez que eu tive que negar uma coisa real numa época que eu não tinha proposta nenhuma chegando para mim e que tipo aquilo era uma coisa aquilo foi quando você chega numa estrada tem a bifurcação né aquela bifurcação que eu tomei eu nunca mais saí dela entendeu então foi incrível o papel higiênico e foi dolorido né porque às vezes tomar decisões é dolorido é dolorido as decisões são doloridas mas toda grande decisão que eu tomei abriu uma bifurcação na minha carreira maravilhosa e eu nem quero olhar para trás para saber se eu tomei a decisão certa eu estou satisfeita com o que eu cheguei hoje mas eu sei que eu tomei decisões mais difíceis eu fiz caminhos muito diferentes do caminho da maioria das pessoas que estavam fazendo o mesmo trabalho que eu mas porque eu sempre foquei muito em posicionamento e muito em reconhecimento eu nunca a minha carreira não é focada em visibilidade né a minha carreira é focada em posicionamento e assim Bruna você vem quebrando muitos padrões porque você é uma pessoa que é tímida eu te conheço pessoalmente eu sei quanto você é você não é uma pessoa que gosta de expor eu sou total eu sou total você não gosta de expor sua vida pessoal você não expõe sua família inclusive o dia que você expor seu pai e sua mãe você vai filmar na internet o lance é isso se eu divulgar a minha família é um sarro dá para fazer um reality da minha família ninguém vai querer saber de maquiagem mais entendeu todo mundo vai querer só saber da família divertida que eu tenho a minha família é muito engraçada eu acho que vocês tem que pedir mais a Bruna Bruna cadê seu pai cadê sua mãe a gente o dia que você gente eu fui na casa da Bruna é muito engraçada ele só uma comédia stand up comedy ela chorava gente a gente passou não tem condição a gente passou o café da manhã inteiro rindo porque eles são muito divertidos e a Bruna não expõe isso então isso é um caminho diferente eu sou diferente deles porque eles são introvertidos e tal e eu sou super CDFzinha assim sabe certinha tanto que eu sou a mãe deles eu sou a mãe dos meus pais a mãe do meu irmão eu tomei esse papel na minha vida mas é porque mas eles são fala uma coisa sobre mãe eu vou entrar um pouquinho sobre família eu sei que você é muito família e que tudo que você faz você por mais que não aparece a sua família mas eles estão contigo eles viajam com você eles são seus bastidores eu levo eles na mão eles são tudo na sua vida eu sei disso eu sei o quanto isso é importante pra você por isso que eu protejo como é que é falar como é que é falar pra família que você vai ser blogueira que você vai ser influenciadora que você vai vender batons como assim vai vender a revistinha do Avon o que você tá fazendo da vida conta pra mim então no meu caso foi um pouco mais tranquilo porque eu sou jornalista falando de novo e eu já tava trabalhando como jornalista em home office porque a Editora Abril já tinha isso eu fiz muito home office com o UOL também comecei com o UOL foi o meu primeiro emprego de jornalismo por isso até que meu blog entrou pro UOL eu vou fazer uma coisa que deu um mega boom uma vez até falei se tu tava falando até perdi o meu olho o meu olhinho meu close de olho saiu numa capa do UOL imagina meu olho na capa do UOL tem uma coisa que mais e o seu olho ele é de fácil reconhecimento né o meu pai viu e ele falou Bruna eu acho que eu acho que seu olho tá na capa do UOL não sei porque ele também não entendia o que tava acontecendo foi aí também que ele viu que tinha alguma coisa ali né por isso que eu lembrei foi um momento que eles entenderam assim que tem alguma coisa brilhante acontecendo aí enfim eu já era jornalista eu trabalhava em home office né eu tive muito apoio da minha família nisso porque enfim eu já tava trabalhando eu não tive esse momento assim de falar vou ser blogueira assim quando eu decidi vou ser só blogueira eu já tava muito grande na minha carreira né eu não fui muito eu sou muito pé no chão então eu trabalhei como jornalista eu levava duas coisas junto né eu cuidava do blog só um minutinho Bru deixa eu pedir pra trazer o José Jesus traz ele amor traz ele meu bem não tem problema não porque tem hora que ele começa hoje ele hoje ele deu muito trabalho meu Deus ele tem 17 dias eu não sei eu nos primeiros 3 meses da minha filha eu nem sei eu acho que nem lembro eu perdi a memória traz aí amor eu não lembro gente nos primeiros 3 meses eu não troquei de roupa eu cheirava só leite o cheiro de leite a mesma roupa eu não lembro eu perdi a memória pra ter uma ideia dessa época eu sei que eu ficava cheirando leite que eu vazava assim e eu não saía de casa eu fiquei 3 meses o que foi? não foi assim não Sabrina Sabrina não é como as mães ela é fora da curva aí pronto agora a mamãe dá uma teta aqui e tá tudo bem eu tô um pouco azeda aqui gente olha eu olha eu como cheirinho do tia olha eu como achou uma coisa gostosa gente ele é grande cabeludo ele é muito grande que isso gente faz isso criança já também você ficou grávida quanto tempo é gravidez super bom eu já tô de pijama tia eu tô pronto pra ir dormir já e dorme bem? dorme na estoura? no vibro desculpa ele dorme na estoura? dorme dorme nossa nossa que benção ele acorda 3 e meia mama e aí depois ele acorda de novo 7 e meia nossa a Sabrina a Sabrina deu trabalho pra mim porque ela não dormia até hoje ela é assim ela não gosta de dormir que nem nós a coruja ela durante o primeiro o ano inteiro da Sabrina todo ela acordava 3, 4 vezes por madrugada tipo eu falava assim será que a Sabrina vai dormir a noite toda? sabe? foi duro mas deu muito certo ela é muito elétrica até hoje mas tá bem faz parte o Zé Calminho hoje hoje ele tá um pouco estressado porque tá muito frio aqui mudou o clima tá bem estranho agora é pertinho do nada ficou frio também tava comentando com o pessoal nossa, tá frio gente vai lá com o cenário não é frio mesmo é, ficou friozão ficou friozão mas enfim e aí seu olhão apareceu lá no UOL e foi super importante pra você foi foi um bom assim no blog mas assim antes disso eu acho que teve um ponto muito específico assim eu levei minha carreira de jornalista há muito tempo e e levei o blog também junto as duas coisas junto eu lembro quando eu recebi meu primeiro press kit eu recebi um press kit da Láquia de Fiore acho que ele nem tem make mais mas me marcou muito porque tô com o interfone e aí minha mãe eu morava com meus pais ainda e aí minha mãe foi buscar ela falou o que é isso? o que você comprou aqui? você não tem dinheiro pra comprar tudo isso? tá doida? eu falei não, né? eles me mandaram por que eles te mandaram porque ela não tava entendendo sabe? porque eu não fiquei explicando pra eles, sabe? sobre o blog essas coisas só fui fazendo porque eu tinha o meu trabalho ele sabia do meu trabalho mas do blog foi uma coisa que ficou meio oculta e você sempre gostou de maquiagem, Bruna? sempre era a sua paixão? eu sempre gostei eu tive uma influência muito forte da minha mãe minha mãe sempre gostou muito de batom e a minha tia que é minha irmã que é a Roberta do Batom Roberta ela sempre gostou muito também de cílios postiços uma época que ninguém usava cílios maravilhoso também eu tive uma influência muito grande das duas e eu também fazia teatro desde pequenininha fiz muitos anos de teatro então no teatro a gente se maquia bastante de uma forma muito lúdica então acho que por isso também que eu tenho uma visão lúdica da maquiagem da cor e tal de não ficar muito presa então eu sempre gostei mas quando eu criei o Blog eu queria falar sobre pausa da feminista em geral e muito focada em moda porque o jornalismo de moda estava muito em alta e eu queria levar para o lado do jornalismo cultural porque eu queria fazer jornalismo cultural era o meu objetivo só que o jornalismo cultural estava muito fechado eram atores que viravam críticos era uma coisa meio fechada era difícil entrar fora que tem poucas tinham poucos de poucos veículos inclusive um dos veículos que eu mais gostava que era a Itabravo fechou no meio da faculdade e eu falei agora que eu vou trabalhar porque era o meu objetivo trabalhar e aí eu entendi no jornalismo de moda fui lendo matérias de moda de revistas então eu fui entendendo que a moda ela está muito ligada à cultura das pessoas a movimentos culturais eu falei eu acho que eu posso fazer algo assim realmente quando o UOL me chamou para trabalhar com eles eu trabalhei dentro do Modices que muita gente conhece da Carla Lemos que ela hoje é um portal separado do UOL mas ela era o portal de moda do UOL e eu levei essa ideia para ela de fazer jornalismo voltado jornalismo de moda voltado para a cultura explicar de onde vem a tendência porque e ela amou eu fazia textos gigantes assim eu fazia uma mega contextualização e deu muito certo eu chamo muita atenção com esse conteúdo que eu fiz a Editora Abril me chamou para trabalhar com eles e aí na Editora Abril eu fui trilhando um caminho muito bom fui crescendo comecei com freelance e fui crescendo e aí a carreira de blogueira foi seguindo junto e aí eu fui ficando uma coisa na outra que a partir do momento que eu estava eu estava fazendo eu estava tendo muitos contatos eu ia para eventos eu estava em contato com tudo e aí eu puxava o blog junto e como eu morava em Campinas teve muito tempo que eu fiz home office mas teve uma época que eu fui para redação e aí eu chegava muito cedo porque eu chegava afretada eu chegava na redação tipo antes de todo mundo o pessoal chegava na redação tipo oito da manhã então eu fazia uma jornada de trabalho que era muito mais de oito horas era tipo treze horas era muito grande então eu combinei com o meu chefe eu falei olha como eu chego muito cedo eu vou cuidar do meu blog e aí onze da manhã eu começo a jornada de trabalho beleza porque onze horas era o horário que daria certo a jornada aí beleza beleza então eu fui fazendo assim aí fim de semana eu fazia todas as fotos e durante a semana eu fazia isso eu chegava muito cedo na redação então eu fui fazendo isso porque eu não queria largar o blog mas ao mesmo tempo eu não queria largar o meu emprego só que chegou uma hora eu já tinha minha coleção de maquiagem eu já tinha contratos grandes eu já ganhava mais com o blog do que com como editora e olha que eu não ganhava mal como editora eu era editora mas eu estava ganhando mas eu ainda não queria largar eu não sentia ainda confiança sabe eu achava que era momentâneo frágil e é frágil mesmo o trabalho porque quem trabalha com visibilidade por isso que eu tenho tanto medo da visibilidade porque a visibilidade ela não tem raízes fortes hoje você está sendo vista amanhã já estão esquecendo de você você tem que criar raízes fortes e a coleção eu fui fechando contratos fixos eu foquei muito nisso em fechar contratos menores que não vinham com aquela grana enorme mas contratos anuais então eu comecei a fazer propostas para as empresas de contratos anuais que me dariam segurança que dariam também mais tranquilidade porque eu quero trabalhar com a empresa eu não quero que a Dora está falando de uma eu acho realmente complicado é difícil para mim e aí a coleção já estava crescendo já estava começando a ganhar dinheiro dinheiro assim um salário vamos dizer e aí eu falei dá para arriscar eu acho que se eu largar a redação eu consigo dedicar muito fazer mais tutorial eu acho que vai dar certo aí todo mundo me apoiou na época claro que sempre tem a parte da família que fica assim mas tem certeza Bruna não dá para fazer os dois meses sempre tem não tem como mas você tem que arriscar também se você quiser ouvir todo mundo da sua família cada um vai ter uma opinião mas no geral todo mundo apoiou claro que eu fiz algumas ressalvas e eu também fiz uma coisa importante que eu não fechei as portas eu pedi para para o editor Abril me manter como freelancer me manter como colunista para eu continuar tendo um link até ano passado eu estava fazendo a coluna de beleza da revista Caras era eu que estava fazendo até ano passado as pessoas nem sabem mas eu estava ainda trabalhando como jornalista agora realmente que não tomou um rumo muito intenso não tinha mais espaço oi deixa eu te falar uma coisa a gente já tem uma hora e dez que estamos aqui peraí vou fazer duas últimas perguntas que eu quero fazer e vou vir aqui para as perguntas do pessoal que tem umas perguntas aqui a gente já está uma hora e dez só para você ver voou eu falo muito desculpa está tudo bem deixa eu te falar Bruno você acha que toda essa sua pegada de jornalismo te ajuda na maquiagem porque eu sei que todos os seus produtos tem uma descrição de como você criou o nome de como você criou o produto do que foi de como foi isso vem do jornalismo o jornalismo é toda a base não só a base de escrever mas a base de ter esse tino de pauta sabe eu acho que eu aprendi muito em jornalismo eu aprendi em jornalismo marketing a gente tem aula de marketing a gente tem aula de economia eu sou muito boa em finanças porque eu também aprendi na faculdade a faculdade de jornalismo é muito boa eu sempre defendo ela porque você aprende um pouco de tudo isso dá uma amplitude muito grande você aprende a diagramar você aprende a mexer com fotografia fotografar acho que não teve nada que eu não aprendi na faculdade a faculdade me deu toda a base mesmo antes de tudo nossa olha que demais Bruna você é um autoconhecimento quanta bagagem e inteligência Bruna você é incrível quanta inteligência mostra isso mais pra gente mas ela mostra gente eu vou criar mecanismos é que assim espera aí que eu virei a câmera sem querer deixa eu achar aqui a Cláudia quero um curso com vocês duas a Cláudia olha aqui você encontrou alguma dificuldade eu quero falar sobre duas coisas a primeira coisa eu sei que você andou fazendo várias coisas legais agora na pandemia e eu também sei de várias outras coisas que você faz e não divulga e eu não vou ser eu vou divulgar por aqui porque eu sei que você faz muita coisa boa por aí mas na pandemia você distribuiu álcool em gel e você fez uma campanha pra ajudar as pessoas pessoas que vendem a sua marca e isso é uma contribuição sua para o mercado para as pessoas porque você acredita nas pessoas como é que foi isso? acredito acho que tudo tem a ver com as pessoas assim quando estou na pandemia eu estava fiquei meio em choque quando você veio falar comigo até me ajudou porque me deu um estalo de entender o que estava acontecendo porque eu entrei em pânico é quase uma negação eu acho que muita gente entrou nisso e aí eu não conseguia pensar em nada que não fosse coisas que tivessem a ver com covid e tal eu sou uma pessoa eu, Bruna, gosto de encontrar soluções sabe, para as coisas óbvio que eu não vou encontrar solução para a covid né, infelizmente se eu fosse cientista agora aliás, eu queria ser cientista quando eu era criança eu ia estar assim desesperada virando a noite admiro muito que profissão maravilhosa mas aí a primeira coisa que eu pensei foi nas campanhas nas campanhas CPF indica e o mecanismo delas de vender nesse período e o PPF indica divulgar o perfil de maquiadores para ajudar pelo menos essa parte da visibilidade como um todo assim, sabe mas a gente eu fiz um manual do maquiador autônomo criei um manual com dicas para a pessoa conseguir para essa galera conseguir monetizar o seu trabalho mesmo no período de quarentena e a produção do Alkingel foi uma coisa que veio automática para mim porque eu estou no ramo eu estou no ramo de cosméticos e eu comecei a ler muito sobre o Alkingel que estavam rolando preços abusivos e que estava difícil de achar e eu falei meu Deus isso vai ser o caos aí eu procurei algumas empresas terceiristas que produzem cosméticos que eu imaginei que produzissem álcool em gel a maioria estava sem a matéria-prima de fato a matéria-prima foi em falta no mercado por um tempo mas eu encontrei uma empresa que tinha uma empresa de uma colega minha maravilhosa e a gente fez o Alkingel estou com ele aqui por acaso não tem marca nem nada acabou de chegar o segundo lote e é muito legal falar que você não fez para vender você fez para doar eu levo na Unicamp porque a Unicamp distribui tanto para hospitais para Largos Velhinhos distribui para comunidades carentes então a gente está levando lá mais duas mil unidades dois mil dois mil potinhos potinhos como é que são um frasco e a Línea Bruna também vai fazer essa iniciativa que eu tiro como pessoa física porque a farmárea não fazia álcool em gelo entendeu então eu nem pensei assim né e aí só que a Anvisa com o bom da pandemia a Anvisa deu uma fechada digamos assim né na questão do álcool em gelo então muitas empresas que não podiam fazer agora podem não precisa ter o registro é que está está isento de registro tem algumas coisas que a Anvisa suavizou então a gente vai conseguir ter na linha Bruna Tavares para doação claro então eu vou ter também uma doação feita de forma empresarial mas eu já estava querendo fazer de forma de pessoa física porque eu falei gente vai faltar álcool em gel álcool em gel essencial não dá para comprar está caro não sei o que eu vou produzir né porque dessa forma eu produzo o álcool em gel eu consigo doar para um monte de gente e consigo ainda ajudar a indústria que nesse momento deve estar de cabelo em pé porque obviamente afetou e afeta a economia a pandemia tudo para eu consegui juntar tudo eu consegui ajudar a empresa lembro quando eu falei com a empresa que fez o álcool em gel ela foi obrigada porque realmente a gente está precisando muito de clientes e essa empresa já estava fazendo doação para o hospital em Belo Horizonte eles já estavam trabalhando com doação então eu pude apoiar essa empresa nesse momento pude ajudar e eu estou pensando eu estou fazendo atriz ações também mas enfim não vem ao caso assim explicar tem que doar muita coisa eu estou de olho em tudo assim eu estou tentando fazer o que eu posto mas ainda acho que é pouco tem que fazer mais assim eu fico pensando nisso todos os dias eu penso muito sobre isso eu não levo isso ao público mas o tempo todo eu estou pensando sobre isso eu fico numa numa situação assim tipo ah, eu posto maquiagem mas no meu tempo você não postar é o meu trabalho é o meu trabalho que faz eu ajudar e aí não sei o que mas eu fico numa situação meio ambígua assim porque às vezes eu penso cara, o mundo acabando e eu postando maquiagem eu fico numa situação às vezes até meio complicada assim mas é esse trabalho que também está fazendo com que eu possa ajudar né e eu tenho muitas pessoas milhares de pessoas e eu sei por exemplo o quanto de outras famílias e outras coisas você ajuda e sempre faz sim surreal cara, muito comentário bom aqui muito comentário maravilhoso falando que não imaginava que você realmente ia a fundo de cada detalhe muito comentário positivo falando que você é inspiradora rainha dos produtos esgotados Bruna maravilhosa demais aumentou muito a demanda online aumentou muito nesse período então as lojas estão se adaptando a gente está se adaptando também a essa demanda até porque a fabricação continua é um exemplo de mulher olha isso a fabricação dos produtos continua olha isso eu quero muito para Recife acabei de ver ali só que agora tem que esperar a fabricação de BT continua o desenvolvimento também mas é tudo a passos curtos com horários com rotinas de trabalho bem reduzidas e tal então por isso que o estoque está muito esgotado mas calma se espera tudo certo vai voltar amiga vamos ter que encerrar por aqui porque o beijo já está aqui infelizmente mas me chama aí quando você quiser essa hora ele fica no escurinho ele não fica no claro a gente está com boas luzes aqui deu defeito a criança deu defeito obrigada obrigada a você obrigada 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 eu vou postar uma foto nossa e quem tiver qualquer dúvida é só comentar lá na foto eu vou responder a Bru também eu tenho certeza que ela vai lá dar uma atençãozinha para vocês e obrigada a gente tem que se ver quando tudo isso um chorinho de cólica para vocês ai que dói obrigada gente pela presença pelos comentários obrigada Sabrina pelo convite por isso aí você é muito quebrada obrigada mais uma vez tá Bru tchau Bru desculpa imagina amiga desculpa obrigada tá imagina Gisele Lútero até coça com a Claudinha melhor obrigada beijo tchau gente fica com Deus tchau tchau tchau